Pessoal boa tarde tudo bem com vocês? Hoje lugar novo, terceiro antigo mais um novo lago. Olha as galinhas que tem de tudo gente. Vamos ver esse pescador aí que pega uma bruta aí. Hoje não vai precisar da máscara dos orros não? Não, hoje não. Vamos ver se pega aí gente. Vamos ver, fala que tem peixe aí que vamos ver. Gente olha o que ela tá fazendo ali ó. Tá até pulando pra fora do lago aí. Lago não, tanque né. Pegou. Pegou? Peguei, peguei por aqui. Vamos ver o tamanho dessa bruta aí. É pequena em. É? É. Vamos ver. Ó. Tá brigando ó. Brigadeira. Que gracinha. Olha lá. Não tava ficando ruim forte. É? Aí. Vamos ver. É pequena. Pequena. Pequena e tá brigadeira. Pequena e gorda. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Aí é uma brutinha. É. A primeira bruta do dia. Beleza? Ó. Pegou outra? Peguei outra. Vamos ver o tamanho dessa. Ó. Tá brigadeira hein gente. Ó. A vara. Ó. Aí ó. Tá brigando. É. Parece a mesma da outra? Não. Hã? Um pouquinho maior? Nossa. Tá meio brava. Aí gente ó. É pessoal. Tá meio frio. Tá meio ruim pra peixe ainda. Porque com três varas na água não deu nem um dublê nem no pesqueiro ainda. Ah. Tá bravinho. Olha aí. Aí. Com três varas na água não deu um dublêzinho. Que cor de lata que é essa? Amarela. Amarela. É. Aí. Ó a brutinha é essa hein. Chique. Aí gente. Aí. Tamanho bom. Bora pro fio. Aí pessoal. Pegou outra bruta aí ó. 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 Só filé hoje hein gente. Outra. Olha aí ó. Olha aí. Duas varas pegam. Agora foi dublê. Foi dublê. Hoje tem peixe pra mostrar pra vocês gente. É. Hoje tem. Hoje tem peixe. Ó. Ó o pescador não sabe qual vara segura. Tá feliz da vida. Vai cair dentro do rio viu. Olha aí. Dá um dublê vai. Gente. Olha aí. Vamos ver se a outra é maior. Tá brigando mais. Tá pegando aí gente com ração de peixe né Leandro. É. Tá pequeno. É. Ó. Essa é maiorzinha. É. Maiorzinha. Maior. Tá gorda. Tá gorda. Ó. Olha só como que ela tá gorda. Libra a beija. Olha. Vamos ver a carinha dele feliz. Isso aí. Gente. Não dá nem tempo. Ó. Já pegou outro peixe ali ó. Ó. Essa parece ser maior. Olha como que puxa a vara. Ó o jeito que ele não tá. Segurando. O peixe ainda que não tirou da vara. E o outro que tá ali ó. Querendo sair da água. Quer dizer. Ele não quer sair né. Você quer tirar ele daí né. Hoje. Aí. Outra brutinha. Aí pessoal. Hoje tem frito. Na gata. Hoje tem peixe na. Na fita. Aí. Beleza. Hoje tem.